Fala galera, beleza? Aqui é o Vinicius e galera, o seguinte já estamos aqui em Monte Carlo Disputa do Grande Prêmio de Mônaco Mais uma vez, nenhuma novidade pra cá Mais uma vez também, escala de desempenho a mesma Classificação no campeonato, tem 111 pontos O Stappen tem 58, o Hamilton 51 O Butler tem 46, o Pérez 42 Vem Vettel, Raikkonen, Massa, Alonso, Bottas, Ruckerberg e Eriksson Nas equipes, a Mercedes tem 162 pontos McLaren 68, o Ferrari 65 Red Bull 63, a Fox India 58 Williams 43, a Salve 23 Depois a Toro Rossi e a Raiz empatadas com 10 pontos A Renunco 3 pontos E por fim, a Manu Não tem nenhum ponto marcado, então você perder tempo Vamos fazer a aclimatação de pista No primeiro treino livre Esperar um pouco Bem-vindos ao Circuito de Mônaco Para este fim de semana de mais uma corrida da Fórmula 1 É uma corrida que realmente faz parte da história Mas antes que os pilotos possam se concentrar em vencer Precisam passar por essa sessão de treino livre complicada A curva Lowes é a curva mais lenta de qualquer pista do calendário da Fórmula 1 Feita a apenas 48 km por hora Oferece uma vista incrível da primeira volta Quando todo o grid se amontoa E faz a curva na ponta dos dedos Esperando não deixar nenhum pedaço de fibra de carbono para trás É uma curva tão apertada Que as equipes usam uma cremalheira especial para essa corrida Já que os carros normalmente não conseguiriam fazer a curva Existe a possibilidade de ultrapassagem na Lowes Mas muitas vezes uma manobra de ultrapassagem Termina com o carro quebrando o cone do bico É isso aí, vamos ver os objetivos do final de semana Terceiro setor mais rápido sem cortar nenhuma curva Completar uma volta inteira sem sair da pista Fazer o teste de asa móvel Completar uma volta com desgaste mínimo no gerenciamento de pneus E claro, usar os acertos diferentes num carro No mesmo treino livre Então, se vai perder tempo Vamos lá para a aclimatação de pista Fantástico! Está claro que você tem um bom entendimento do circuito New Captioning O programa é concluído, bom trabalho. Volte para a garagem e vamos começar a avaliar os dados. Aí ó, ritmo de, ritmo não, aclimatação de pista concluído. Apenas eu e o Ricardo Grosjean demos voltas rápidas. A melhor volta da aclimatação de pista foi a primeira, vocês estão vendo ali apenas um ponto verdinho. Dois objetivos cumpridos já para o final de semana, então vamos lá abandonar o treino. Foi um treino interessante, vamos lembrar os três primeiros que são Vettel, Alonso e Max Verstappen. E está terminado o treino, nos vemos em breve. Está aí ó, Sebastian Vettel, talvez vindo pelo embalo na, pela vitória lá em Barcelona, começando o final de semana na frente. Alonso em segundo, Verstappen em terceiro, Hamilton em quarto e eu ali ó, na quinta posição. Começando muito bem o final de semana, então se perder tempo, vamos lá para o ritmo de classificação. Vamos lá. Começando muito bem o final de semana, então se perder tempo, vamos lá para o ritmo de classificação. E aí ó, o ritmo de classificação concluído, vocês viram aí no começo da volta né, praticamente o trem inteiro foi feito de baixo. Baixa de chuva, só agora no final que a pista secou, até avançar o tempo. Agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, confira de novo os três primeiros. Uma Mercedes, Alonso e Sérgio Pérez. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje. Voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Tá aí ó, fechando a sexta-feira na frente com o melhor tempo do final de semana. 1.13.489. Depois Alonso ali em segundo, Pérez em terceiro, Button em quarto. O Gers em quinto, o Palme em sexto, o Magnussen em sétimo e o Nasser. Oitavo, o último entre aqueles que fizeram volta com o pneu slick. Do Hamilton pra baixo, todo mundo com o pneu intermediário. Então, pra você perder tempo, vamos lá pro treino de classificação. Estamos aqui em um dos circuitos mais difíceis do calendário de corridas. Bem-vindos a Mônaco para a sessão de classificação da Fórmula 1. Antigamente, esta era uma pista empolgante e normalmente prende a atenção quando é dada a largada. Quanto à corrida, acho que muita gente provavelmente mencionará a Curva 1. É uma curva difícil de fazer quando se está rodeado de outros carros, mas não se ganha ou perde a corrida ali. É preciso pilotar com inteligência, avançar e esperar que seus adversários fiquem enrolados. É isso aí, vamos lá pro Q1. Acerto número 2 pro resto do final de semana e pneu intermediário pro Q1, né? Quando está chovendo. No terceiro treino livre, eu voltei a fazer um melhor tempo. Fiz a melhor volta do final de semana com o 3 de 0. O desambanto causou uma colisão com o Carlos Sanjúnio. Vai perder 5 posições no grid. Segunda corrida seguida que alguém vai perder posição no grid. Por conta de... Por conta de condição. Eu lembro que com o pneu intermediário no segundo treino livre eu virei em um 27. Essa chuva deve continuar por um tempo. Condições de chuva fraca no futuro próximo. Tá até chovendo forte. Mas eu lembro que eu fiz um 27.7. No segundo treino livre com pneu intermediário. O importante é só se garantir no Q2. A Alveta se aproximou do meu tempo. Para a chuva esse meu acerto é ótimo. Primeira vez na temporada que eu estou usando o acerto número 2. Vai Ricardo. Réu. 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 Abaixo um décimo do tempo do... Réu. Réu. Pronto. Vamos ver. Réu. 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 Ganhei bastante tempo no último trecho. Como a chuva vai continuar né. Então o que resta é só avançar e ver... Ver como é que as coisas vão se decidir. Até achei que o Vestap tinha abatido o meu tempo ali. Enquanto tudo normal Mesmo com a chuva Nascer está aí Termino o Q1 como mais rápido E aqui os eliminados Julian Palmer, Verline, Magnussen, Harrianto Edson e Nascer Então se você perder tempo vamos lá para o Q2 Parece que a chuva não vai embora Vamos ver aqui a previsão do tempo Vamos ter pelo menos 20 minutos de chuva fraca Quando é assim pode ter certeza Que essa chuva vai ficar Até o final do trem Batir de leve ali No final da ação Devolt Por sorte não tive nenhum dano No meu carro 22-7 Primeira parcial Saí da luz Quase parando Vamos lá para o túnel Anton 26-7 O carro da Red Bull ali na minha frente Se passear em 3 décimo tempo do Remington No segundo trecho Mas o ganho de tempo é aqui O trecho que sai dos S da piscina Que vem a rascar-se 1,26 1 Precisa nem fazer cavalo de pau É só voltar para a garagem Eu ia bater ali de frente Na 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 E como a chuva vai continuar Então mais uma vez avança o tempo De incrível que pareça O Hamilton ainda tem uma primeira parcial melhor Do que a minha De enquanto ali As duas unhas de fora E ficou por isso mesmo Até o Alonso caiu fora Os eliminados Alonso, Bottas Massa, Grosjean Pérez e Kiwiatis, então se você perder tempo Vamos lá para o Q3 É isso aí, vamos lá para o Q3 Mais uma vez Com bastante chuva Começa que está ali Estou amigando o carro da Fossil Ali na minha frente Do jeito que eu estou Sobrando em cima da turma Dependendo da volta Que eu fizer aqui Talvez essa seja a minha única Tentativa no Q3 Também deixo só Chover para confirmar Se a chuva fica até o final A chuva fraca deve durar pelo menos 20 minutos Talvez mais A chuva fraca chegou para ficar Tá aí, ó Vai ficar até o final, então Também é uma boa, né? Porque se chover na corrida Tem que guardar o primeiro intermediário Tem que fechar o primeiro intermediário bem conservado 22-7 Para o pessoal Aí o ponto Vai perder 5 posições no grid O Alberto O Alberto votou a boa dele 27-0 Com licença no . Abaixei 3 décimos tempo do Vector Acho que vou ter que dar mais uma volta no final Ainda assim roubei a pole do Hamilton mesmo errando Baixando meu próprio tempo na primeira parcial Ficou bem mais rápido Ficou bem mais rápido Ainda assim roubei Ainda assim roubei Ainda assim roubei Ainda assim roubei Vou até para ver aí Vinte minutos de chuva fraca Dá para virar R$25 R$25 Aí ó, acho que eu já estou com o capone mais do que garantido, aí é só voltar para a garagem, assistir de camarote o final do treino, vamos ver ó, quase um segundo em cima do Hamilton, tá aí ó, pole position, Verstappen segundo, Vettel terceiro, o Button em quarto, o Hamilton em quinto, depois o Raikkonen, Ricardo, Sainz, Rukeberg e Gutierrez, lembrando que com essa punição, o Button vai largar em nono, mesma situação do Vettel lá em Barcelona, então já vamos lá avançar, vamos ver como é que está a rivalidade com o Lewis, Corrida com pista seca, é bom que aí eu posso escolher com que pneu eu quero, eu quero começar, aí 90 pontos de recurso, validade com o Hamilton, Vitória mais do que up, status dentro da Mercedes acima da média, vamos ouvir a Emma, vamos lá terminar a corrida pelo menos em segundo, claro, superar o Hamilton, então, sem perder tempo, vamos lá para a corrida. O automobilismo progrediu muito desde o primeiro grande prêmio no começo do século 20, temos carros circuitos mais rápidos, circuitos mais seguros e pilotos de grande categoria que dedicam suas vidas ao automobilismo, mas sempre voltamos para cá, esta ainda é a vitória mais desejada da Fórmula 1, continuamos com o inabalável e charmoso grande prêmio de Mônaco. O incrível circuito de Mônaco, para todos os efeitos, se manteve praticamente inalterado desde a sua primeira corrida em 1929. Os carros mais rápidos da era atual garantem que as 19 curvas que passam pelo cassino e passam perto da costa de Mônaco, continuam emocionantes como sempre. Uma volta de 3,4 quilômetros percorre praticamente o país todo, mas sempre a poucos centímetros dos muros que podem acabar com uma corrida. Então, vamos ter uma corrida difícil para os nossos pilotos. Diga, Anthony Davidson, o que você espera que aconteça quando os carros partirem para a freada da primeira curva? Para começar, vamos esperar que todos se comportem bem, que a largada seja boa e sem incidentes. Esse momento é bem interessante. O lado limpo do grid vai estar mais emborrachado. Então, fique de olho nos carros daquele lado, que podem tentar alguma coisa. A distância até Santé de Volta é pequena e você sabe como é Mônaco. Então, tente defender essa liderança. Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada. Temos uma Mercedes-Napoli e Max Verstappen se alinha ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos... Com os preparativos quase terminados, Vamos para a pista. É isso aí, mas antes, vamos ver aqui, ó. Vou começar com o pneu macio, mais duro do... Opa! Mais duro do final de semana. Isso foi bom ter chovido, né? Praticamente o final de semana inteiro. O que ajudou eu dominar ele, né? Aqui sobrou muito jogo de pneu, ó. Já vou queimar logo o macio. Vou parar muito, mas muito tarde. No Marece até consigo fazer uma parada. De novo. Só que aí, ó. Vai ter Vestappen ou Ricardo para me incomodar. Vamos lá pelo túnel. Ó como eu tô já bem adiantado. Vou perguntar a previsão do tempo. Nada de chuva. Ó... Mais de 20 voltas. Então isso significa... Que realmente eu vou... Eu vou parar bem tarde. Fazer uma parada só. Provavelmente. Dependendo da volta, eu coloco o... O super macio ou o ultra macio. Daí eu vou até o final. Pode ser boa coisa pra mim. Tá aí o Vestappen, o Vestappen ali, o Hamilton. Só vai dar pra ver, acho que até o 14. Quando o Nasser chegar, a largada vai ser autorizada. Esperar mais um pouco. O Nasser já vai alinhando. Vamos lá. Uma largada. O Hamilton larga bem, ó. Tá tomando o terceiro lugar do Vestappen ou não. É, realmente tomou ou não. Ó. E, realmente, ó. E, realmente, ó. Quando eu parar, vai colocar o ultra macio. Vou parar entre a volta 23 e a 28. Então, ó. Vou parar. Algumas informações sobre o Magnussen. Ele está com problema sério. O carro parece que está abandonado. O Bandeira amarelo virtual nove de volta. Desacelera e mantém uma diferença de tempo positiva. A bandeira amarelo virtual foi ativada. Margenussi fora da corrida. Seu que de carro virtual. Estou até provado que vou fazer só uma parada. Vou até terminar a volta para perguntar. E aí, o Vestappen já tomou. A diferença de tempo está baixa demais e podemos sofrer uma punição. Reduz o ritmo imediatamente. O Vestappen já tomou bem adiantado. Aí, as placas. Deixa eu ver aqui, ó. Primeiro o Vestappen. O Vestappen atrás. A diferença de menos de um segundo. Ele está com um pneu super macio. Os novos. Achamos que ele tem mais uma parada. O tempo na última volta foi de... Um minuto 35,2. O Vestappen também é uma parada só. E eu só para confirmar. Só falta uma parada. Só uma parada nessa estratégia. Faltam mais de 20 voltas para a sua janela de pitstop abrir. É. Também é uma parada só. Vamos ver se o Vestappen ali em terceiro. Ver se ele vai segurar o remoto. O Vestappen está aqui, ó. Pressionando. Na ponta dos dedos o trecho da... A tabacaria aí dos exércitos da piscina. Os oficiais da prova ativaram o DRS. DRS agora disponível. Olha a volta do remoto, ó. 1,18. Será que ele não ignorou bandeira amarela? Agora o Rarianto, ó. 1,17. Agora sim, ó. Estou baixando bem. Pedaço de carro aqui, ó. O Vestappen está na Lulis. O Vestappen está aí. O Vestappen está aí me pressionando. O Vestappen está aqui. O Vestappen e o remoto já vão se aproximando. Vamos lá com 16 voltas de... De coelha completadas. Apesar de curta, tem uma boa distância com o Vestapel. Esse aqui que está atrás do meu Kvyat, é adaptado, que acabou de parar. O Kvyat está com o pneu ultramacinho novo. Está pressionando o Kvyat. Lembrando que eu vou parar lá no final da corrida, uma parada só. Pegar ultramacinho e ir até o final. O Kvyat está ali puxando o pilotão. A briga pela segunda colocação. Tem o Vettel, o Remington, o Ricardo está um pouquinho mais distante. O Kvyat está ali também brigando. O Kvyat está aqui na minha cola. O Vestapel e o resto do pessoal ainda nem se aproximou. O Kvyat está parando agora. O Remington já vai parar. O Stapel e o Vettel continuo. Agora eu vou pegar o Nasser como retagatário. Vamos lá parar. O único pit stop na corrida. O Remington ainda não parou. Para passar, vai assumir a ponta. Tem que me preocupar com o Vettel. O Vettel passou. O Vettel passou, mas eu... Eles ainda estão na cola dele. O Remington está ali em primeiro. Ainda vai ter que fazer mais um pit stop. As duas Ferraz aqui nas paradas. Ganharam a posição do... Do Max Vestapel. Vamos até aumentar a mistura do combustível. Vai para cima do... Vai para cima do... Vai para cima do Vettel. Talvez já venha até agora. Vamos ver, ó. Vai ter jeito, ó. E aí, foi. Já recupera a ponta. Vamos lá para as últimas voltas de corrida. Um negócio tranquilo. A essa altura o primeiro tramaço de todo mundo já acabou. Então agora é só levar com cuidado. Nessas últimas três voltas. O Remington, como eu disse, parou. Está brigando, se eu não me engano, com a McLaren. Ali pelo sétimo ou sexto lugar. Aqui, ó. Aterrânea da área para pegar. Sérgio Pérez e o Rio Rarian. Aqui, ó. Olha os dois. Ela está chegando rápido. Estou chegando rápido no... Estou chegando rápido no... No Pérez e no Rarian. Você pode até me fazer perder um pouco de tempo. O Pérez ainda continua pressionando o Rarian. Se eu for enganado, o Pérez está com... Está com o pneu ultramacio. Exatamente, ó. Ultramacio. Vamos ver se o Noturno, o Pérez e o Rarian, o Pérez caiu para mim. Verás o sinalizado. Os dois. Pérez abriu. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Olha o Pérez me segurando. E vem tempinhando ali para o Pérez. E ele perdeu o contato de vez com o Rarian. Olha só o meu tempo de volta. Vamos lá para o 1-18. Mas já vamos lá para a última volta. A última volta para confirmar a diferença que eu tenho. Depois da besteira que eu fiz lá em Barcelona. Vou me despedir de Mônaco, né? Vou me despedir de Mônaco, né? Uma vitória. Agora é uma vitória que era esperada. Porque pelo que você viu nos treinos, dominei. Completamente o final de semana. Vamos lá para o primeiro treino . Vamos lá para o primeiro treino livre. Terceira vitória em Mônaco Para fechar com chave de ouro a carreira aqui em Mônaco Então é mais uma vitória fantástica das flechas de prata Eu me pergunto Anthony Davidson Como os vencedores se destacaram da concorrência O safety car mudou totalmente a corrida, não? É difícil dizer exatamente o que teria acontecido sem ele Mas sem dúvida o vencedor se saiu bem E aqui estão os pilotos no pódio depois dessa corrida excelente Eles se destacaram como sempre, é uma vitória merecida Então é a Mercedes que fica no topo hoje Então é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela Depois de um resultado muito bom hoje Agora eu quero lhe perguntar, Anthony Davidson Para você, quem foi o piloto do dia? Para mim o melhor piloto do dia foi o Rio Arianto Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico Foi muito bom de assistir Agora vamos ver a classificação dos construtores A Mercedes ampliou sua vantagem na liderança Enquanto isso a Ferrari melhorou sua posição Foi um bom fim de semana para ela na disputa pelo campeonato Foi ótimo ter vocês conosco neste fim de semana Espero que tenham se divertido tanto quanto eu Tchau, até a próxima! Aí vocês estão vendo, dos 12 primeiros só o Hamilton parou duas vezes Ainda assim chegou em sexto O Raikkonen na estratégia ganhou o segundo lugar Ultrapassou o Vettel na pista Vamos ver a classificação do campeonato Aqui a classificação do campeonato 136 pontos para mim 70 por Verstappen 59 por Hamilton 54 por Vettel 46 por Banton 44 por Raikkonen Depois o Pérez, o Massa Bottas, o Alonso Aliás, o Bottas, Alonso e o Ruckerberg empatados Aí vem o Edson com 15 pontos Ricardo também com 15 pontos Nas equipes de Mercedes cada vez mais líder 195, Ferrari 98 Red Bull 85 Depois McLaren, Force India Williams Salbe, Haas Toro Rosso A Renault E a Mano que E a Mano que não marcou nada Então vamos lá avançar Vamos ver como é que está a rivalidade com o Hamilton Dependendo de como for as coisas aqui Já dá até para vencer a rivalidade com ele Lá no Canadá Aí 110 pontos de recursos Mais 100 pontos de bônus de primeiro piloto Aí ó Rivalidade com o Hamilton Vitória ampla Ele ainda fez um primeiro setor mais rápido do que o meu Estáticos dentro da Mercedes Ainda acima da média E o total do final de semana Dessa vez passei longe de De completar a distância da corrida na vida real Parece que não vai ter nada de mais Então é isso pessoal Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos E me segue aí nas redes sociais Que está tudo aí embaixo na descrição Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Tchau